Ednilson, Ednilson, pra que esse bico pra chupar violento não é da tua conta? Em tempo de crise, não crê mais crise. Em tempo de crises, não crê mais crises. O tempo tá ruim, a tempestade está aí, faça tudo isso um festival, uma dança romântica. E você tá tirando o barato da cara da gente? Vou pegar a Cassolares aqui, ó. Ela tem uma linda mensagem. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ué, ela não tá aqui? O que que aconteceu? O que que aconteceu com a Cassolares? Ela desapareceu. Ó, tem um chocolatão, olha, tem uma caixa de chocolate. Pra gente ficar bem adocicado. Bem harmonioso. Ó, vamos pegar lá no outro lugar. Tá em outro lugar. É uma bagunça organizada. Igual eu, eu sou uma bagunça organizada. Eu sou uma bagunça organizada. Vamos para o site lá, tem 300 páginas abertas aqui, você quer o quê? Olha quanta janelinha. Vai ver que esse computador é superpotente, né? Senão já tava ferrado. Ostentação. Ostentação. Vamos lá. Dore uma, dore duas, dore três. Com 300 páginas abertas e parece internet discada, né? E é de fibra. Com fio e tudo. Nossa, Dino, isso que demora pra abrir isso. Olha a minha cara de preocupado. Esse negócio com essa bagaça aqui no ar. O vídeo tá gravando. Vamos contar as janelinhas abertas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vixe, ali já deu dez. Já deu umas quarenta janelas abertas lá. Vamos pegar a Solares, Carvalho, com licença. Tem borboleta? Tem beija-flor? Quem que vai voar? Sai. Sai da largata e voa. Seja tico-tico no fubá, seja sabiá, seja beija-flor, seja borboleta, voa. E se virá. Aquilo que nos oprime, de novo, aquilo que nos oprime pode nos transformar. A escolha é nossa. A vida ensina que em cada casulo existe uma linda borboleta. Sendo assim, alça o teu voo. Então, alça o teu voo quando a vida estiver ruim, quando ela estiver boa, quando ela estiver amarga, quando estiver dando certo, quando estiver dando errado, quando estiver dando tudo, do jeito que for, é tudo divino, abrace com amor, seu sofrer, abraça, Nilson, mas você, você abraça seu sofrer com bomba atômica. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Enfim. Enfim, 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 vamos abrir a caixa de chocolate. Chocolate. Ui, é chocolate para tudo quanto é lado. Ó. 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 Tem de amante negro, tem ouro branco, tem de amandita, tem bisquete, bisquete, bisquete. Mas para com isso, é o chocolate bisquete, bisquete. Mas para com isso, já deu o que tinha que dar. Novo chocolate bisquete, bisquete. É o humor, você não entendeu? O problema é teu. Esse cabelo, tudo triunfal em cima, a parte cortada e a parte não cortada. É moda. Com muito amor, tá com menos, Nilson. Beijo... Beijo... Uma boa terça-feira, dia 9 do 3 de 2021. Vibrando muito amor. Com muito amor no coração. Bom dia. Que Papai Grande nos guarde, nos ilumine, sempre, sempre.